Você faz, assim... Sempre pedi a perguntar das premonições. A melhor e a pior. A melhor, a melhor... A que você gostou mais de prever e você gostou menos de prever. Tá. Eu tava em Nova Iorque trabalhando. Eu ia voltar lá pro dia 15. Dia 9 começou a me dar um mal-estar, um mal-estar. Eu falei, eu não quero, eu vou morrer aqui, eu não quero ficar aqui, eu não quero... Me chamaram, como sempre, me chamaram de louca. Dia 10 eu peguei o voo. Cheguei dia 10 da noite, aí caiu a raio da torre. Eu não sabia o que ia acontecer. Você tá rindo de mim? Tá chorando, filho? Aí foi uma premonição, né? Porque eu tava num hotel bem na frente, assim, perto, sabe? Coisa boa, você quer? É. Eu tava numa feira mística, esotérica. Chegou a TV, não sei que TV, velho. Entrou a Copa do Mundo, quem vai ganhar? Eu falei, a Alemanha e não sei quem fica em segundo e quem não sei quem fica em terceiro, mas sai assim... Então, a Alemanha ganhou, ficou em primeiro, a outra, em segundo, terceiro. Aí a Alemanha veio aqui filmar, sabe? Fui pra TV alemã, blá, blá, blá. Então, é mais ou menos isso. Tava pensando aqui na minha memória que você tava falando disso. Eu, antigamente, eu assistia muito filme de terror. Mas eu comecei a perceber que isso me deixava tenso depois. Tem gente que não muda nada, gente que gosta. Tá no mesmo padrão, né? É o quê? Você coloca tudo na mesma... Na mesma... Muito ruim. Na mesma frequência. Ai, terrível, né? Você não gosta? Eu não gosto. Filme de terror, eu não gosto. Eu passo mal. Não que... Tô acostumada a ver coisas horrorosas, mas pra quê que eu vou assistir mais? Eu prefiro filme angelical. Comédia. Prefiro. Comédia é legal, né? Bem legal. Olha o povo além. Quando você vê filme, tu já mata o final do filme? A merda que é. Eu vou adivinhar qual é o teu filme favorito. Ah, tá bom. Os Caça-Fantasmas. Adoro Caça-Fantasmas. Olha, me trouxeram aqui, tava tudo vazio pra... Nem me lembro o nome do rapaz, eu vou simpático, pra conhecer. Logo de cara, dei uns tapas em dois ali fora. No quarto de trás, não aqui, do outro lado ali. Tinha dois espíritos me enchendo o saco. Agora? Hoje? Eu vim antes com aquele rapaz. Falei pro meu filho, eu vou mandar esse cara andar. Eu falei, sai daqui, ó. Tava enchendo ali na porta, querendo entrar. Qual porta? Ali? Eu vim por ali, eu acho, velho. Como é que ele era, mais ou menos? Uns 40 anos, mais ou menos. De uns 25. Um bem moreno, outro branquelo. Fui nem esse rapaz, é pretexto. Olha... Se eles não pagarem a conta do bairro, eu vou ficar choteado. Mas eu te pergunto uma coisa, mudando de assunto. Você... você... É, é, é... Gol e teto! Ai, que suco, velho! Vai pro inferno, rapaz! Opa! É uma alma que foi agora! Ah, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Opa! Não pegue, não pegue! Você não sentiu que ele tava vindo? Eu não senti! Que susto do caramba, velho! Opa! 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 Opa!